Salve, salve galera, tudo beleza? Tô aqui com Carlos Costa na companhia de Guilherme Longo pra mais um vídeo no canal do Motorsport.com terça-feira pré-GP do Azerbaijão dia de confirmação de mudanças no formato de fim de semana de corrida sprint na Fórmula 1 a etapa de Baku terá duas classificações a gente vai explicar isso pra vocês tintim por tintim aqui na sequência mas já deixa o like no vídeo de hoje, se inscreva no canal ative as notificações e cogite também ser assinante do nosso clube de membros clicando no botão seja membro logo abaixo do player então vamos direto ao ponto primeiro Gui, como é que veio esse anúncio, a confirmação de algo que já era esperado a gente vinha falando disso ao longo dos últimos dias mas nessa terça pré-GP de fato veio a confirmação por parte de FIA, Fórmula 1 e Companhia Limitada conta pra gente é isso aí, salve, salve Carlos um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí mais um vídeo já era uma notícia esperada, a gente só tava aguardando mesmo a confirmação a formalização disso já a gente sabia desde o GP da Austrália que as equipes estavam inclinadas a isso estavam interessadas nessa mudança e agora foi confirmado, foi realizado nessa terça-feira a reunião da comissão da Fórmula 1 que oficializou, foi uma votação unânime então FIA, Fórmula 1 e as 10 equipes votaram a favor dessa mudança que já vale a partir desse fim de semana no GP do Azerbaijão Perfeitamente, como o Gui colocou aí todas as partes envolvidas Fórmula 1 via Liberty Media, Federação Internacional de Automobilismo e os representantes de todas as equipes no grid mas o que muda na prática, Gui, em termos de horário de, digamos assim, formas de disputa de todas as sessões ao longo desse fim de semana ou seja, o que o fã vai poder ver de novo na prática nesse fim de semana do GP do Azerbaijão? É, de fato a gente vai ter uma mudança só na programação do fim de semana mas ela tem muitas implicações a partir de agora, a corrida sprint, ela passa a ser um evento isolado então a gente tem que olhar o fim de semana como duas coisas diferentes uma é o que acontece na sexta e no domingo e outra é o que acontece no sábado, no meio na sexta-feira a gente vai ter uma única sessão de treino livre no fim de semana, só vai ter essa no sábado, desculpa, na sexta-feira à tarde a classificação no formato Q1, Q2, Q3 que a gente está acostumado e essa classificação valendo o grid de largada do domingo no sábado, o que era aquele treino livre 2 chato pra caramba de antes vira a classificação da corrida sprint uma classificação que também usa o formato Q1, Q2, Q3 mas em tamanho reduzido na classificação de sexta, o Q1 dura 18 minutos na agora, no sábado, são apenas 12 minutos o Q2 de 15 passa pra 10 e o Q3 de 12 passa pra 8 minutos então é uma classificação reduzida para uma corrida sprint que também é reduzida que vai acontecer no sábado à tarde e no domingo a gente vai ter o GP normal e aí o principal impacto de tudo isso o resultado final da corrida sprint deixa de determinar o grid de largada do GP do domingo isso é importantíssimo porque incentiva os pilotos a riscarem mais a buscarem resultados e não ficar se preocupando com a possibilidade de uma escapada de pista ou um abandono e você jogar a tua corrida do domingo fora então isso é uma mudança importantíssima e aí só apontar duas coisinhas a questão de punições, como é que fica punições de trocas de componentes vão ser aplicadas, componentes da unidade de potência trocou motor, etc vai ser aplicado única e exclusivamente no domingo e se por acaso algum piloto tomou uma punição na sprint ele vai poder pagar ela no domingo também se for aquelas que são passadas pelos comissários depois do fim da prova Perfeitamente, importante esse último ponto porque a gente sempre ficava em dúvida nos dois primeiros anos de sprint com relação à aplicabilidade das punições num fim de semana como um todo mas está aí o Gui explicando para a gente já já vamos abordar os impactos inclusive orçamentários e desportivos desse isolamento, digamos, da corrida sprint ela segue valendo poucos pontos ali, né do primeiro ao oitavo lugar, se não me falha a memória mas antes, vamos confirmar os horários para a galera acho importante passar isso para o pessoal até para que eles possam se agendar manda bala, Gui então, ó, se preparem sexta-feira, seis e meia da manhã a sessão única de treinos livres enquanto dez horas da manhã tem a classificação classificação da corrida do domingo lembrando, já fazendo aquele jabá terminando a classificação na sexta-feira estaremos aqui ao vivo com o Sexta Livre no sábado, o quali da corrida sprint às seis e meia da manhã e a corrida sprint às dez e meia da manhã terminando, tem o Q4 ao vivo aqui no canal do Motorsport e no domingo, o GP do Azerbaijão quarta etapa da temporada 2023 às oito horas da manhã e terminando, tem o pódio é isso aí por isso, muito importante você se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os alertas desses programas todos além de deixar o like aqui no programa de hoje já já a gente aborda a questão financeira e logística dessas mudanças no formato de fim de semana da sprint para Baku mas antes, vamos ao aspecto técnico digamos assim atualizações o impacto no cronograma de novidades das equipes para os próximos GPs da Fórmula 1 a Ferrari é um destaque nesse sentido mas enfim o fato de a gente ter apenas um treino livre acaba impactando todo mundo eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também Gui é, o fim de semana ele já desde antes quando a gente tinha o formato da sprint em 2021 e 2022 já era desafiador para as equipes em termos de atualizações de trazer o desenvolvimento técnico dos carros agora ficou impossível a gente tinha até então duas sessões de treinos livres pelo menos eram duas horas a sessão do sábado ela podia ter essa função porque era uma sessão inútil não tinha as equipes não podiam mexer muito em ajustes de carro então elas usavam para isso agora com uma sessão só de treinos livres acabou não tem o que fazer é focar em ajustes de carro você tem que ser bem ousado mesmo para trazer atualizações e a gente sabe que a Ferrari deve trazer alguma coisa esse fim de semana mas vamos ver aí porque com uma hora só é arriscado demais então é um desafio para as equipes a gente entra na quarta etapa da temporada já com mais de um mês de campeonato batendo dois já quase e as equipes ainda não conseguiram desenvolver os carros não conseguiram trazer os pacotes de atualização e não vai ser nessa corrida que vão trazer também é isso aí a Ferrari se não me falha a memória já tinha confirmado um novo difusor para a etapa do Azerbaijão também estava planejando algumas atualizações de setup até por conta da longa reta de Baku mas isso tudo fica um pouco complicado por conta do formato do fim de semana o Gui bem pontuou e no caso da Ferrari em específico algumas soluções de asa testadas já não deram muito certo seja na pré-temporada ou no primeiro fim de semana coisa quebrando e tudo mais então isso acaba tendo impacto especialmente no time de Maranello que está aí correndo atrás do próprio rabo com relação a atualizações para voltar a ser competitivo depois de começo de campeonato o pior desde 2009 pior até que 2020 mas vamos agora falar da questão de grana que é muito importante na ótica dos times e também como que isso tudo impacta o planejamento de temporada das equipes a gente fala aí de eventualmente mais gastos e o impacto que isso pode ter na sequência do campeonato lembrando que a gente tem GP do Azerbaijão agora nesse próximo fim de semana e no próximo na sequência já sem o intervalo GP de Miami Gui questões de grana peças de reserva os spare parts que eles falam em inglês peças sobressalentes e também a correria de você ir num lugar no meio da Europa no meio da Eurásia na prática e ir para os Estados Unidos não dá muito tempo para fazer muita coisa né Gui basicamente não dá tempo de fazer nada e aí se cria um grande desafio o que envolve logística e envolve o lado financeiro também né você precisa ter peças sobressalentes suficientes porque se você bate principalmente no domingo o carro já tem que ir para Miami então você não tem muito tempo você não vai ter como consertar o carro ali em Baku você tem que consertar em Miami e aí você tem que enviar as coisas através do oceano tipo é complicado e isso cria um problema porque você tem que fazer um balanço de quantas peças sobressalentes são suficientes a ponto da gente gastar exatamente o necessário e não fazer além porque querendo ou não qualquer produção de peças sobressalente é um gasto e nessa era de teto orçamentário de enxugamento de gastos qualquer gasto extra implica em você não ter tanto dinheiro no desenvolvimento do carro porque talvez você vai fazer sei lá uma asa dianteira nova você vai fazer uma asa dianteira sobressalente agora para Baku mas quando chegar em Imola que é a etapa depois de Miami você vai estrear uma asa dianteira nova e essa que você fez para Baku ela vai ficar obsoleta e aí é dinheiro que você jogou fora é uma asa que você não vai gastar você não vai usar em nada é uma situação complicada então você tem essa questão e aí você tem o problema do tempo também de sexta para sábado as equipes não vão ter como mexer no carro é parque fechado então elas se alguém sofrer um acidente grande na sprint e vamos lembrar pista de rua ainda mais Baku com aqueles trechos apertados isso pode acontecer não vai ter muito tempo também de fazer reparos no carro a tempo da corrida no domingo se eu não me engano são três ou quatro horas só que as equipes vão poder trabalhar em cima do carro no domingo de manhã então são muitos desafios e talvez o posicionamento desse sprint não tenha sido dos melhores porque a gente tem uma corrida na Europa como o Carlos falou na Eurásia basicamente e aí você vai numa semana seguinte para Miami e vamos lembrar que não é a primeira vez nos anos anteriores Azerbaijão e Canadá faziam essa dobradinha com a diferença que nem Azerbaijão nem Canadá recebiam a sprint até então é aí eu acho que agora o nosso rumo aqui é analisar se gostamos ou não dessas novidades todas no formato de corrida sprint mas o ponto que o Gui aborda é muito importante talvez o formato seja o ideal mas o timing não seja o correto justamente por causa dessa dobradinha ainda mais dada a distância porque se fosse lá uma dobradinha Imola Monza e beleza está do lado ali dá para ir de carro mas não é o caso então fica essa pulga atrás da orelha e a expectativa para uma corrida sprint um pouco mais legal porque não tem impacto no grid mas eventualmente as equipes especialmente de fundo de grid por conta de restrições orçamentárias não vão ser tão ousadas assim mesmo que isso não impacte na posição de largada do GP propriamente dito no domingo agora eu particularmente embora muito crítico ao formato de corrida sprint eu achei esse novo formato mais interessante do que aquele que a gente tinha até então mesmo com as mudanças de 21 para 22 mas de qualquer forma o que me incomodava muito era a formação do grid do GP com base no resultado da sprint independentemente do pole oficial da etapa que foi o que mudou de 21 para 22 eu queria a sua opinião sua análise sobre essas novidades todas Gui sem dúvida nenhuma é uma melhora em relação que a gente tinha no ano passado era uma aberração assim a gente ter o grid largada da corrida principal ser definido com base no resultado de uma mini corrida do dia anterior então faz sentido eu vejo algumas pessoas falando assim ah mas isso tira o propósito da sprint mais ou menos a sprint já não tinha um propósito muito desportivo era um propósito de espetáculo então com isso você aumenta o espetáculo então na verdade você dá mais importância para a corrida sprint ao isolar esse evento você permite que os pilotos ousem um pouco mais que eles disputem posições que eles briguem pelas coisas eles não estão mais com aquele medo de tipo se eu bater eu vou largar lá no fundo no domingo isso compromete meu fim de semana não é só aqueles pontos que eu perco e acabou então isso aí dá um gás a mais para o fim de semana torna a corrida sprint mais interessante eu acho que a gente tem chance de ver uma sprint um pouco mais próxima do que a gente vê na MotoGP MotoGP foram aí três etapas da temporada até agora três grandes corridas sprints e eu acho que a Fórmula 1 agora com essa mudança tende a seguir um pouco mais esse caminho é bom fica a expectativa por um fim de semana interessante em Baku agora para passar régua no dia aqui terça-feira para a GP do Azerbaijão um assunto correlato mas não necessariamente subordinado esse novo formato de fim de semana perdão da sprint para o Azerbaijão que é a questão dos motores agora a Fórmula 1 está sendo um pouco menos rígida a Fórmula 1 não a FIA está sendo um pouco menos rígida com relação ao uso de componentes da unidade de potência explica melhor essa história para a galera Gui o impacto disso na perspectiva de campeonato como um todo independentemente de Azerbaijão Miami enfim manda bala como eu falei no começo do vídeo teve a reunião da comissão da Fórmula 1 hoje obviamente a sprint não foi o único assunto tratado teve um muito importante que era a discussão sobre componentes da unidade de potência vamos lembrar tem alguns componentes que você tem uma alocação limite de três unidades por ano e outros dois vamos lembrar o Leclerc na Arábia Saudita já tomou uma punição porque ele entrou no terceiro controle eletrônico sendo que o limite eram dois no ano e agora a FIA vendo essa situação percebendo que o número de quebras nesse começo de ano está mais alto do que o esperado e também com a extensão do calendário ano passado a gente tinha 21 corridas esse ano 23 sendo que originalmente eram 24 então a FIA resolveu aumentar em uma unidade todos os componentes da unidade de potência isso aí já mexe bastante ajuda bastante as equipes porque aí você evita punições que se não vai chegar na metade do campeonato quando estiver chegando ali nas últimas corridas todo mundo vai estar tomando punição por excesso de trocas então isso aí já ajuda um pouco as equipes e ajuda a diminuir também as punições eu acho que a Fórmula 1 tem que se pautar um pouco menos em punições para a gente ter corridas interessantes grids interessantes então para mim é uma boa decisão é isso aí portanto principais notícias do dia devidamente abordadas com um toque de análise e opinião aqui também no canal do motorsport.com a gente inclusive vai colocar aqui na descrição nos comentários links para matérias do nosso site explicando de maneira mais detalhada essa questão da corrida e sprint então a gente te convida também a acessar o motorsport.com site claro seguir a gente em todas as redes sociais facebook twitter instagram tiktok basta você pesquisar motorsport Brasil que você nos encontra também pode baixar o nosso aplicativo disponível tanto para android quanto para ios e claro ouvir nossos podcasts essa terça-feira agora inclusive tem podcast inédito você pode acessar via spotify google podcast amazon music google podcast amazon music spotify deezer e apple podcast lembrei de todos é difícil isso e claro deixar o like aqui no vídeo de hoje se inscrever no canal e ativar as notificações amanhã a gente tem o telemetria com rico penteado engenheiro brasileiro que por tantos anos chefeou o departamento de motores da Renault na fórmula 1 fazendo aí a prévia do GP do Azerbaijão com dados sobre a pista expectativa com relação às equipes e tudo mais é isso meus caros a gente vai ficando por aqui um grande abraço até a próxima tchau 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 tchau